Fala, rapaziada! Estamos começando o nosso terceiro dia, rumo aos 25 mil. Antes de eu explicar, se você está chegando só nesse vídeo, eu acabei de elaborar um e-book, ficou muito bom, muito bom mesmo, com 20 dicas para você ser lucrativo, para você aprender muito sobre apostas esportivas. Está aqui na descrição, está promocional apenas 20 reais, precinho de lançamento, 20 reais. Clica aqui no link e compra, beleza? Está muito bom. Qual que é a ideia? Sair de 200 para 25 mil em 100 dias. Beleza, eu estou indo para o meu terceiro dia aqui. Já fiz 200 para 210, agora 220. Na verdade, estou com 222,45. Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo. Pô, é chuva de green. Realmente absurda a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da GreenBet.io, GreenBet.io, é um site de apostas como a Bet365. Então, eu vou mostrar para vocês a carinha dele. Site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição. O link para você se cadastrar também. E o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, GreenBet.io, seleciona a cassino, clica no jogar. Beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar. Você pode escolher qualquer time. Beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol. Então, selecionei aqui, vou dar entrada 50 centavos por jogar. Vou fazer a batida aqui. O goleiro pegou. Você pode dobrar ou você pode continuar. Enfim, vou fazer com o real. Vamos lá. Está vendo? Deu Green. Já peguei meu Green aqui. Agora eu clico em Coletar para recuperar. E deu bom. Então, é isso. O robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tenham gestão. Entrem no grupo. E fiquem agora com a próxima dica. Fechou? Valeu. E agora eu preciso chegar em 231 para acabar esse terceiro dia. Lembrando que eu uso como base meu robô de análise. Que está aqui também as informações na descrição. E o meu site de análise também. Então, eu atuo em vários mercados. Por isso que eu não mostro muito as entradas. Mas só para vocês terem uma ideia. Que é sempre bom mostrar. Eu gosto de trabalhar tanto no qualquer outro resultado. Que é para sair em 3 gols no primeiro tempo. E no over 3,5. Fechou? Mas como vocês podem ver também. Tem dia que é muito difícil. Tem dia que tem muito rédio. Por isso que é importante ter gestão. E uma estratégia que você confie. Então, eu confio muito nessa estratégia. E eu vou para cima dela. Vou pausar o vídeo aqui agora. Agora são... Normalmente eu não marco, né? Vamos ver quanto tempo... Quanto tempo dá. Agora são 8h25. Vamos ver quanto tempo leva para fazer esses 10 saizinhos aí. Para chegar no 231. Daqui a pouco eu volto. Bom, galera. Eu precisei parar para fazer algumas coisas. E agora são 10h10. Mas eu não fiquei todo esse tempo operando, tá? Como vocês podem ver. Consegui chegar aqui em 428. Deu uma puta de um salto. Peguei... Estava testando alguns mercados. Acabei pegando uma odd muito boa aqui no 3,5. Uma odd de 7. E uma odd de 19. Então, cara. Deu uma alavancagem sinistra. Sinistra mesmo. Tanto é que eu vou mostrar para vocês aqui. Só para vocês verem também. Que não é... Que eu não depositei. Que não é fake. Que não é nada disso. Então... Minhas e perdas. Últimas 24 horas. Está aí. Só para vocês verem que é um resultado real. E agora... Deixa eu pegar a planilha aqui para vocês verem. Olha onde a gente estava, né? Aqui é os jogos que eu estava operando. Eu gosto de marcar. Para não me perder. Então, a gente estava aqui. Nossa meta era 231. A gente chegou em 428. Então, a gente já está... Mano, a gente ganhou... 13 dias. Mais ou menos. Então, agora... Amanhã, né? Ou na próxima entrada. Eu vou continuar aqui. Para chegar na 436. Sendo que eu já estou em 428. Faltam aí... 5 ou 6 reais. Para chegar. Fechou? Valeu. Aquele abraço.